Se você está indo de Paraná a passeio ou a negócios e quer se hospedar num ambiente agradável, Shop TV te apresenta a melhor opção. Hotel Porto Rico, é claro! Aqui os quartos são todos climatizados. Banheiros espaçosos, internet Wi-Fi, TV a cabo, frigobar recheado de opções pra você. E o estacionamento é amplo e o café da manhã é todo especial. E os preços vão te surpreender. Suíte casal, apenas R$ 90, quarto solteiro, só R$ 60. É isso mesmo, suíte casal, apenas R$ 90. Tá muito barato. E o quarto solteiro, só R$ 60. O Hotel Porto Rico fica na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril, bem próximo a Ângela Atacado. Ligue no 3423 9620 ou no 9248 1528 e faça sua reserva. Hotel Porto Rico, qualidade e conforto que você merece.